E dizer o orgulho da situação de quatro anos depois voltar a esta casa para tomar posse, mais uma vez, com o vice-presidente do município, para dar continuidade ao trabalho que se encontra em construção. Um trabalho que teve uma aceitação muito grande e foi aprovado na urna com uma grande aceitação, a aceitação é essa que mostra o que aconteceu nos últimos quatro anos. E a partir de hoje, a partir do dia primeiro, é um novo trabalho que se inicia e na política nós olhamos para frente, não para o passado. Essa votação mostra que foi muito bem feito antes dos primeiros quatro anos, mas aumenta a oportunidade de trabalhar muito mais nos próximos quatro anos. E com o apoio desta Câmara, eu tenho certeza que o exercício vai continuar trilhando. Agradecer àqueles que estiveram nesta Câmara há quatro anos atrás, que nos ajudaram em todos os momentos, e sempre estiveram junto com o Poder Municipal, aprovando as leis necessárias para a construção do município e lembrar dos desafios que iremos enfrentar, não muito para frente, mas ao agora. Estamos no momento de maior desemprezo da história do país. Estamos reiniciando um período letivo de várias incertezas. E segundo, o balanço divulgado ontem, o ano de 2020, deve ter quase 30% a mais de mortos do que previsto. Isso fruto da pandemia que se passou. E mesmo com tantas dificuldades, eu tenho a certeza que a população de Caxias estará junto da gente, para ajudar a superar tudo isso. E contando com todos vocês, mais unidos do que nunca, para que a gente possa superar todos esses desafios. Agradecer mais uma vez à equipe da Prefeitura que esteve com a gente e a todos os Caxias que participaram do mandato passado, transformando o Caxias na cidade que realmente o povo quis. E reiterar os meus sentimentos, meus esforços, para que a gente possa estar evoluindo, crescendo. Cinez, meu grande amigo, vou dizer aqui que eu não sei o prefeito. Anunciar o prefeito, hoje, além da escola, que um outro deputado conseguiu, também criamos mais uma quadra pós-esportiva para você inaugurar até alguns anos, sabe? Até alguns meses, lá no residencial, na Vila Paraíso. E já não temos mais espaço para fazer no par, vamos cadastrar novas e vamos trazer mais obras para fazer a cidade, tudo o que a gente quer. Fiz um grande resumo, deixei a cidade, algumas obras que a gente conseguiu, como deputado, tudo que me permitiu renunciar no ano passado, deixar o carro que hoje foi a Soninho, para ir para a vida, buscar recursos para o município. E temos muita coisa a buscar ainda, porque tem muito para fazer. Então, agradecemos a todos os cantos de Caxias, desejamos a boa noite, que Deus abençou esse tempo. Aplausos 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 Boa noite aqui aos 19 vereadores, ao nome do presidente, à população que se conta presente. Dizendo a satisfação em retornar essa tribuna, num momento tão difícil que foi o ano de 2020, que se tinta, agora, que foi um momento de pandemia, que muitas famílias sofreram, que muitas famílias choraram, muitas famílias ainda sofrem. E eu, inclusive, fui uma das pessoas que sofriam muito, que perdi um deputado, perdi um pai, perdi um conselheiro, perdi um amigo, perdi um direcionador. Mas, sempre firme, com o mesmo propósito, virei que me direcionasse, para que a gente pudesse conduzir essa cidade. E, às vezes, as dores que a gente sofre, que a gente passa, servem como organizada. A gente possa até valorizar muito mais as oportunidades que nós temos.